E para tudo que você está fazendo, porque é urgente, vazou o novo Xiaomi 13 Pro e também a MIUI 14. Pessoal, vem conferir comigo, porque eu vou te mostrar tudo no detalhe, hein? Bora lá! Fala aí, pessoal! Sejam bem-vindos de volta para mais um vídeo aqui no Tech Alert. A internet é isso mesmo, vazou a MIUI 14 e também o novíssimo Xiaomi 13 Pro. E isso pode ter deixado o dono da Xiaomi muito chateado, porque além de lidar com o adiamento do lançamento do Xiaomi 13 Pro e da MIUI 14, devido ao falecimento do ex-presidente lá da China, ele vai ter que lidar com todo mundo falando sobre isso antes da hora. Olha só que abacaxi tem que descascar o dono da companhia chinesa, galera! Então, é isso mesmo. Acabou de vazar imagens da nova MIUI 14 e do novo Xiaomi 13 Pro. Pessoal, isso aqui é primeira mão para vocês, então, vem comigo, deixa o like, se inscreve e ativa o sininho de notificações para vocês não perderem os próximos vídeos, hein? Basicamente, galera, um blogger lá da China, ele pegou o novo Xiaomi 13 Pro, eles recebem antes para fazer review e liberou antes da hora, galera! Ele mostrou lá na casa dele, ligando o novíssimo celular da Xiaomi e também mostrando a nova MIUI 14. Eu tenho certeza, pessoal, isso que ele fez vai deixar o dono da Xiaomi super chateado porque foi adiado o lançamento da MIUI 14, né? Olha só a nova interface do usuário prontinha para ser utilizada. Pessoal, qualquer outra novidade que eu souber, qualquer outro vazamento que surgir, eu volto aqui e conto tudo para vocês. Quero deixar aqui os créditos para o blogger lá da China, né? Diretamente lá da Weibo, então, todos os créditos, todos os direitos de imagem para ele e qualquer outro vazamento, eu volto. Volto para contar tudo para vocês, então, deixa o like, se inscreve, ativa o sininho de notificações para vocês não perderem os próximos vídeos. Me segue nas minhas outras redes sociais porque eu vou ficando por aqui, caçando notícias, caçando novidades. E você aí do outro lado, fica tech, fica alerta. Até o próximo vídeo, galera. Tchau, tchau!